Denominado Alaí de Bahia Barbosa, a unidade de saúde entregue na última terça-feira, dia 29, faz parte de mais uma etapa de inaugurações realizada pela Prefeitura. O posto de saúde do Bandeirantes e da PA 159 fizeram parte desse cronograma. O bairro Castanheira, agora por sua vez, conta com uma unidade completa. O cerimonial foi realizado pela manhã com um momento de muita emoção. A filha da homenageada, Suelen Cristina, falou um pouco da história na qual sua mãe fez parte. Vendo que o bairro era carente e precisava desse posto de saúde aqui para a ajuda de todos e até nossa. Então ela doou parte do nosso terreno para que o posto fosse construído. Nós nos sentimos muito lisonjeados por essa justa homenagem que veio nos trazer muita alegria e ainda mais por essa mulher que foi uma mulher guerreira, que ajudou desde o início e que agora está recebendo a justa homenagem. A comunidade ganha mais um presente neste mês de aniversário da cidade de Breves. O posto irá atender os moradores aqui do bairro e de outras localidades também. É mais um passo na qualidade de vida desse povo. Na verdade, significa a complementação e o andamento de um trabalho já feito outrora atrás, porque política pública tem início, meio e fim, porém ela é muito lenta. Então nem sempre dentro de uma gestão se concluem todos os projetos programados para aquela gestão. A nossa gestão, quando o prefeito, hoje o prefeito, então o candidato, dizia que nós tínhamos que continuar no caminho certo, seguirmos o caminho que vinha sendo trilhado pela gestão anterior, era nesse sentido, de nós darmos sequência a tudo aquilo que estava em andamento, porque eu sempre digo, não se faz obra pública e não se gera serviço público para prefeito, para secretário e para vereador, se gera para a comunidade. Então é mais um dever cumprido dentro desse cronograma nosso, já são três unidades entregues à população, tanto da estrada como do Bandeirantes e agora da Castanheira. Alguns vereadores presentes também manifestaram sua alegria em saber dessa evolução na qualidade da saúde. Então o povo da nossa localidade aqui, da Castanheira, e também Riacho Doce, e também uma parte do Santa Cruz, vão ser atendidos aqui. E com isso, há esse desafogamento do Hospital Municipal. Parabenizar o prefeito, toda a equipe da secretaria, em nome do Amaury, como foi o discurso hoje de todos, a gente não pode deixar de falar sobre a dificuldade que o nosso município, que o Brasil vive. Esse ano foi um ano atípico, um dos piores anos financeiros de toda a história do Brasil. E a gente vê o prefeito inaugurando uma obra de qualidade, como ele frisou no discurso dele, fez questão de que fossem equipamentos novos, por isso o atraso de algumas obras. Mas o importante é que a obra saiu, está aqui todas as salas climatizadas, com médico e remédio, equipamentos novos. Com certeza isso aí vai dar uma melhoria no atendimento significativa para o povo da Castanheira, que tanto tempo estava esperando por isso, por isso estava sendo atendido no posto do Ribeirinho. Para este morador, o momento é de muita alegria e expectativa de vida melhor. O posto estava parado há muitos anos, e graças a Deus que o nosso prefeito tomou a iniciativa de renovar, e o povo estava necessitado, estava precisando porque era atendido lá no Ribeirinho, o povo saía de manhã da casa dele, 5 da manhã, era assaltado, era roubado, mas graças a Deus hoje o posto foi inaugurado de novo, para a gente vai ser uma alegria o posto ter conseguido voltar os seus trabalhos aqui na Castanheira. E vocês dependem desse posto aqui? Com certeza, não só eu, como todos os moradores desse bairro. Para o prefeito, é a sensação de mais um dever cumprido. Visitar agora e poder entrar aqui e ver a estrutura que tem esse posto, e a qualidade que vai dar o atendimento, tudo climatizado, como eu falei para o Mauri, isso aqui dá condições para o funcionário trabalhar e atender melhor a população, que é isso que a gente espera, melhorar o atendimento, não é só construir postos e inaugurar postos, é trazer um atendimento bom, um atendimento satisfatório, ter medicamento no esporte de saúde, que é uma luta muito grande junto com a gente, e quem ganha com isso é a população de breves, o povo da Castanheira, que tanto esperava por esse posto, que vinha funcionando no posto Ribeirinho, aonde ali trazia uma dificuldade muito grande para o povo daqui do bairro. Então hoje está aqui o posto inaugurado, é o terceiro posto já no mês de novembro. Excelência, vamos aproveitar a oportunidade, que toda a Breves está acompanhando a gente, fazer o convite para amanhã, a inauguração da Praça Céu, uma das poucas praças com essa estrutura aqui, hoje em breve é contemplada, e a presença do ministro aqui na cidade. Eu fico aqui o convite, amanhã é o aniversário do nosso município, 167 anos, é a inauguração da belíssima Praça do Céu, é um complexo ali que vai receber as famílias brevenses, lá é um complexo que tem cinema, teatro, sala de informática, tem futebol de areia, futebol de salão, tem pista de skate, tem toda a estrutura que, num complexo que poderia ter, lá tem. E para nós é uma satisfação muito grande convidar a população de breves que faça parte dessa grande festa. O ministro Helder Barbalho vai se fazer presente, lá vai ensinar vários convênios com o município de breves, vai ter várias autoridades, e fica aqui o meu convite, participe desta festa, não deixe passar este momento, porque este momento não é meu, é do povo de breves.